Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Nunca leve para o lado pessoal O que acha que fazemos aqui? Matam pessoas que têm que morrer Este ano Temos um problema Há seis dias, 15 quilos de plutônio desapareceram Olha só isso Alvo fantasma Não pode ser ele É ele, Irene É o fantasma Baseado no best-seller Por que esse cara está atrás de você? É algo pessoal? Eu ensinei tudo o que ele fez lá Basta um para treinar outro Tem uma bomba atômica em jogo Temos 48 horas para detê-lo Basta um para trair outro Eu confiei em você Devia ter vindo atrás de mim Basta um para matar outro Eliminar alvo Sim, senhor Onde está o resto da sua equipe? Onde está o novo eu? Isso tudo é só um meio para atingir um objetivo, não é? Não Isso é só o começo O assassino O primeiro alvo Breve nos cinemas Onde está o resto da sua equipe? 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 Legenda por Sônia Ruberti